Em meu peito Não chegará ao fim Quem eu queria Nada do mundo me deixou Eu sei que ela Não volta mais para mim Vamos trazer para cantar conosco Os filhos de Uberlândia Pita Silva e Alcibides Alves Cheguem pra cá, meus irmãos Vamos cantar Minha querida em outros braços Está vivendo Mesmo sabendo que você Não me quer mais Por sua culpa De paixão Vivo bebendo Para esquecer O seu amor Não sou capaz Viver sem os seus carinhos Eu não sei Eu não consigo Esquecer O seu olhar Por um sorriso Apaixonado Eu fiquei E na bebida Os meus dias Vindarão Obrigado Obrigado Javaé e JK Por aquele falso amor Se por acaso Você souber Que eu morri Deixo pra ti A canção Da minha dor Deixo pra ti E aí